Só me diz porque parece que você se alegra em me ver sofrer E tudo que eu fiz em todos esses anos foi porque eu amei você Só me diz porque parece que você se alegra em me ver sofrer E tudo que eu fiz em todos esses anos foi porque eu amei você E tudo que eu fiz em todos os anos foi porque eu não sei Legenda Adriana Zanotto